O apresentador Ratinho surpreendeu os telespectadores ao mandar um recado direto para Luciano Huck durante o programa e foi exibido pelo SBT nesta quinta-feira, 31 de agosto. Mas agora eu quero mandar um abraço para o Luciano Huck. Ele está copiando um quadro nosso. Esse quadro aí, que ele vai fazer no domingo, eu fiz no meu programa e foi eu que inventei. Disparou ele sem o menor pudor. Ele então disse que ele poderia se inspirar, só deveria confessar. Você quer copiar? Copia. Mas pede para mim. Pede que eu deixo, pois daí não fica feio. Quando eu copio os outros, por exemplo, eu chego e aviso. Eu vou copiar vocês. Continuou. Bem humorado. Ratinho avisou que ia pedir o pagamento dos direitos autorais. Luciano Huck, eu vou querer royalties. Disse o apresentador.